Fala galera, eu não sou o Brenner Mariano e tá começando mais um vídeo aqui no canal. Galera, é o seguinte, hoje eu peguei a câmera aqui pra fazer um vídeo aqui pro canal do Brenner, inclusive pra quem não me conhece, eu sou a namorada do Brenner. Hoje eu simplesmente quero espionar ele. Galera, eu falei com o Brenner que eu ia ir pra casa da minha mãe ficar um pouquinho com ela, só que como a gente está em tempos que a gente não pode ficar saindo de casa, eu não vou ir pra casa da minha mãe. Foi só uma mentirinha, só pra eu saber o que o Brenner fica fazendo aqui escondido. E eu vou tentar espionar ele pela casa inteira, entendeu? Eu vou tentar ficar em todos os lugares da casa e ver o que ele faz. Inclusive, eu tô gravando pra vocês justamente pra gente ver juntos o que o Brenner fica fazendo enquanto eu não sou em casa. Galera, mas antes da gente começar esse vídeo, deixa seu like, se inscreva aqui no canal e ative o sininho de notificação. Se vocês quiserem que eu traga mais vídeos aqui pro canal do Brenner, deixa muito like e comenta aqui embaixo, tá bom? Galera, agora eu vou falar com o Brenner que eu tô saindo, eu vou pegar minha bolsa lá no quarto e vou tentar gravar isso tudo pra vocês. Confesso que essa vai ser uma das partes mais difíceis, eu acho. Oi, meu bem. E aí, meu amor? Eu tô indo já, tá? Mas aí você volta depois de amanhã mesmo? É. Que hora, meu amor? Só pra saber. Ah, meu bem, eu te aviso. Mas provavelmente de tarde. Tchau, viu? De tarde? Uhum. Fica com Deus. Vou ficar com saudade de você. Ai, meu bem, é de poucos dias. Manda um beijo pra sua mãe. Quando? Quando? Com Deus. Cuidado, hein? Tá bom. Galera, eu vou mexer ali na tranca da porta pra eu me esconder, pra ele achar que eu tô ali. Beleza. Galera, o meu primeiro esconderijo já vai ser aqui na sala, porque senão ele já vai me descobrir, né? Vou ficar quietinha aqui, eu preciso falar bem baixo. Ó, gente, me enfiei aqui debaixo da mesa, no cantinho. Inclusive, o Teddy tá chorando. Teddy, não chora, você vai me entregar. Teddy, fica quieto. Calma. Eu preciso me esconder melhor, porque... Ai, que talvez ele vai... Ai, bate a cabeça. Meu Deus, eu tô vendo já que esse vídeo não vai ser nada fácil. Me escondi aqui debaixo da cadeira mesmo, o máximo que eu conseguir. E vou ficar tentando gravar o brilho daqui. O bom é que aqui eu tenho aquele ângulo ali, ó. É até um pouco difícil de pegar ele, mas eu acho que vai dar certo. Tá vendo? Eu acho que ele tá vindo. Debolou, mano. Daqui a pouco eu vou... Tomar um banho, meu neném. E tal. Meu Deus, nossa. O que foi, Teddy? O meu neném. Lindo, peraí. Eu vou só comer um negocinho, depois a gente brinca. Viu? Meu Deus do céu. Ele é lindo demais, hein? Meu Deus, tá lindo. Quase. Ele não para de chorar. É você, Teddy? Tá fazendo esse barulhinho? Depois eu vou brincar com você, tá? Só quero amar você. Uhul! Depois que essa pandemia toda passar e tudo mais, a gente tem que marcar de encontrar. Vai ser muito tempo para eu te ver, velho. Depois que tudo isso passar, a gente marca de encontrar, pô. E aí, por que que você está curtir? A gente vai assistir lá no canal. Galera, quase que ele me peca. Agora eu vou tomar o teu barulho. Ah, lá. Chico te avisou. Galera, o Breno foi pra lá. Eu acho que eu vou ir atrás dele, porque eu preciso esconder em outro lugar. Eu acho que tá muito ruim, tem que fazer muito silêncio. Ele tá olhando alguma coisa. Ah, velho. Caraca, galera. Quase que ele me pegou. Vou ficar escondida aqui atrás. Gente, eu posso falar alguma coisa, está sendo demais difícil. Ainda bem que ele vai tomar banho agora. Ele já quase me pegou tantas vezes, porque... O apartamento aqui é pequeno. Então não dá pra esconder em outros lugares. Mas agora eu acho que ele vai tomar banho. Ainda bem. Galera, eu já tô aqui tem muito tempo. Tem tipo uns 10 minutos. O Breno não veio até agora. Ele tá demorando muito. Eu acho que ele tá tomando banho, porque eu tô ouvindo uns barulhos estranhos. Eu acho que eu vou me arriscar e vou lá ver o que tá acontecendo. Ó, aqui no estúdio não tem ninguém. Vamos abrir aqui. Meu Deus, eu acho que ele tá cantando e tomando banho. Olha isso. Meu Deus. Acabou. Ele acabou. Meu Deus. Tem que deixar com muito cuidado. Galera, ele acabou. Meu Deus do céu. Eu preciso esconder muito bem aqui. Aqui debaixo da mesa, ó, tem uns fios. Onde fica os fios? Eu vou ficar aqui embaixo quietinho. Calma aí que eu vou olhar isso aqui agora, mano. Pera aí. Vou olhar uma atitude pra Natália. Aqui, tô lá. Tá ligando. Deixe-me ver o que eu vou fazer aqui. Deixa eu ver se eu peguei um pouco aqui. Aqui, Fabiola. Mano, já tô enviando o arquivo e consegui pegar aqui no link da Natália. Deixou? Gente, ele vai brincar com os cachorros, eu acho. Meu Deus do céu. Ai, agora foi muito difícil. Olha, ele tá brincando com os cachorros. Meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Gente, o Ted veio pra cá. Ted, não podia. A mamãe tá escondendo do papai. Gente, eu não sei o que eu faço. Fica aqui. Eu não sei se eu escondo ele aqui comigo pra sempre agora. Ou se o Brennan vai reparar. Ai, meu Deus do céu. Ted, o que que eu faço? Gente, eu não sei o que que eu faço com ele. Gente, eu tentei tirar ele daqui, mas ele não quer sair. Eu acho que eu vou ter que deixar ele lá agora. Esse é o momento que o Brennan pode me descobrir. Quase que ele me descobriu. Eu vou esconder aqui. Gente, foi minha única alternativa esconder aqui. Eu não sei o que que eu faço. Meu Deus. Eu acho que ele tá vindo. Hum, deixa um pouquinho. Me atende! Não me atende. Não, não, áudio. Oh, me atende, sou. Você é doida? Me atende. Quem quer? Me atende. Tô escrevendo, mas mesmo assim, parece que ninguém me atende. Quem quer? Isso que ele tá falando. Ele tá ligando. Não atende logo. Você é doida. Não atende aí comigo. Aê! E aí? E aí, como é que você tá? Tô bem, e você? Tá bonito? Ah, sabe como é que é, né? Eu e a Natália, a gente fica aqui gravando e tudo mais. Ela tá aqui toda hora. A gente, né? Que quente é isso? Mas... E aí? Que dia que você vai vir aqui em casa? Hoje, por exemplo, a Natália nem tá aqui. Hoje era um dia legal, mas infelizmente a gente tá numa situação que não tá dando, né? Mas se a gente não tivesse vivendo isso, isso tudo que tá rolando no mundo e tudo mais, hoje era um dia bom pra você vir pra cá, a gente conversar, trocar uma ideia. Você lembra dos velhos tempos? Hoje? Mas ela a noite inteira conversando. E sua mãe? Como é que tá sua mãe? Ah, tá bem. Tá com saudade de você também. Tem um tempo pra você lá na casa ver ela. Pois é. A mãe, eu... Não, eu gostava tanto da sua mãe. Eu gosto muito da sua mãe, né? Só que... Quem que é isso? Pera, pera, pera aí, rapidinho. Pera aí. Oi. Oi. Que que você tá fazendo aqui? O que que eu tô fazendo aqui? É, é. Com quem que você está falando? Por que você tá gravando? Porque eu estava te espionando. E com quem que você tá falando? Fala agora. Deixa eu ver. Quem você quer saber com o que eu tô falando? Por que você tá falando que vai vir aqui, que hoje eu não tô aqui? E quem que é? Por que... Não, eu tô falando que você não tá aqui porque você não tava aqui. Quer dizer, eu pelo menos achei... O que que você tá fazendo aqui? Com quem que você tá falando? Você falou sério? Anda. Lógico. Eu tô falando com... A Marina. Que Marina? A Marina. Minha prima. Que Marina? É, amor. Olha ela aqui. Oi, Nath. Tudo bem? Oi, Marina. Minha prima. Tô falando que eu tô com saudade da mãe dela ter um tempo que eu não vejo, que é a minha tia, inclusive. A que gravava com a gente? É, a Marina. De um tempo que eu não vejo ela. É a Marina. Que ela poderia ter vindo aqui, porque como você não tá aqui hoje, pra eu não ficar sozinha, ela ia vir. A gente ia ficar brincando igual a gente fazia quando a gente era criança. Mas eu voltei, Marina. É, você voltou. O que que você tá fazendo aqui dentro do quarto deitada no chão? Eu voltei. Eu voltei. Não, amor, amor, deixa eu te falar. Você falou que ia pra casa da sua mãe, pra dormir lá. Oi? Depois da conversa, tá? Resolve aí. Tá, eu vou resolver aqui, mas desculpa, viu, Marina? Tá, tá, tá. Me desculpa. Beijo, até mais. Tchau, saudade. Amor, que vergonha. Mas você também fica mandando áudio? Eu não posso mandar áudio mais no WhatsApp. Não. Amor, deixa eu te falar. Não importa, eu cheguei agora e tava me espionando. Realmente, pareceu estranho. Eu comecei a conversar com uma menina e mandar áudio pra ela, falar que eu tô com saudade. Mas o erro aqui não foi meu. O erro foi seu. O que que você tá fazendo aqui? Eu vim embora mais cedo. Esqueci um negócio. Amor, eu tava em casa a noite inteira, eu não vi você chegando. Como que você tava aqui? Você não tava aqui. Por que que você tá gravando esse vídeo? Porque eu tô me espionando. Você tá me espionando? Eu menti que eu ia pra casa da minha mãe e não saí. Tô. Pera, aquela hora que você foi embora, eu ouvi a porta batendo. Mas eu fechei a porta e escondi. Isso é um vídeo? É. Pro seu canal. E eu te espionei e todo mundo viu você conversando. Tudo bem que era com a Marina e eu achei que era com outra pessoa. Tá, todo mundo viu que eu tava vivendo normalmente, né? Eu tomei um banho, eu brinquei com os cachorros. Sei lá, eu não sei nem o que que eu fiz, mas eu acho que eu não fiz nada de errado. Fiz? Não, mas não importa. O importante é que eu te espionei. Meu Deus. Inclusive, você me deu pra... Isso era pra ser uma trollagem? O que que é? Não era uma trollagem, era pra saber o que que você faz, quando eu não estou. Meu Deus do céu. Galera, eu acho que deu certo. É. Nem que ele me descobriu e não era pra isso acontecer. Eu acho que não deu certo. Você ia passar a noite me espionando? Ia, mas... Não passou. Você não passou a noite. Não importa, deu certo do mesmo jeito, porque sempre dá certo. Galera, então é isso, né, gente? Eu acho que... Ele me descobriu. Não, é isso não. Pera aí. Se esse vídeo vai pro meu canal, deixa eu falar com a galera aqui. Galera, o que que foi isso? Vocês fizeram parte disso? Vocês fazem parte desse negócio? Oh, meu Deus do céu. Isso aí provavelmente é comentário que vocês deixaram em algum vídeo meu. E aí, vocês pediram pra ela fazer isso, ela leu e tá fazendo, entendeu? Esse que é o problema. Vocês tem que mandar comentário pra eu fazer com ela, não é pra ela fazer comigo, não. Ai, galera. Enfim, ó. Seguinte. Eu, pelo visto, consegui não ser espionado a noite inteira. Vamos ver o seguinte. Já que ela começou esse vídeo aqui, se tiver muito like, eu vou tentar... Ahn? É, nada. Eu vou tentar fazer pirueta. Ahn. Espionar ela. O que que você falou? Não, agradar ela. Ahn. Agradar ela. Vou tentar agradar ela o dia inteiro, galera. Entendeu? Então só deixa o bastante like e comenta aí se você quer que eu faça isso, fechou? Enfim, galera. Vou finalizar esse vídeo que eu nem comecei. E espero que vocês tenham gostado, né? Vou ver depois como é que ficou, pelo menos, pra ver o que que eu fiz, pra ver se eu fiz alguma coisa errada. É isso. Beijo. Tchau. Dá tchau. Tchau, galera. Ele me descobriu, né? Mas, enfim. Tchau. Tchau, tchau.